Outra coisa fascinante entre as duas versões dessa produção é que na primeira as relações sexuais eram citadas como forma de mostrar a monogamia e na segunda a certa castidade. O irmão capitalismo parece estar repensando seriamente em tirar a sexualidade de sua produção cultural e substituí-la para a ultra violência. Sombreonauta apresenta Os dois irmãos capitalismo, opinião, magnatas do crime, filme e série 2019 e 2024. Um novo gênesis. Antes de continuar, agradeço se puder compartilhar, curtir e se inscrever no canal deste podcast. Como disse em meu outro ensaio sobre Esquadrão Suicida 2, 2021, nosso querido sistema opressor, genocida, racista, homofóbico e machista anda pensando seriamente em sumir ou trocar a sexualidade pela ultra violência, uma vez que a própria sexualidade não deu em nada no quesito de mudança dele mesmo. Pois é, Engels, 1820 e 1895. Parece que a irrevolução sexual sem revolução social também não funciona. Isso porque a sexualidade perdeu seu sentido de questionamento com as dezenas de orientações sexuais de gênero e de sexo, uma vez que todos redundaram em se igualar juridicamente ao casamento tradicional. Resumindo, todas as sexualidades, não importa sua origem, hoje em dia só querem ser versões do casamento heterossexual. Logo, não espere qualquer movimento ligado à sexualidade, qualquer cunho revolucionário. Mas espere muito moralismo bará. Então, as duas produções apostam na relação sexual com sensual que venceu a monogâmica entre alguém que faz o papel de homem e de alguém que faz o papel de mulher. Só que reconheço que no filme eu apreciei mais por um motivo muito simples. No fundo, a monogamia é muito mais sofisticada e ligada aos pobres do que a poligamia ou a poliandeia. Porque a monogamia é por excelência o método de reprodução dos pobres. Sim, porque pensem comigo. Meus amores, se vocês pudessem ficar com alguém que vocês amam ou alguém que vocês só simpatizam, mas que lhes dá enorme conforto material, quem vocês escolheriam? Com raras exceções tolas, a segunda opção. Por isso, em setores da África e outros locais da Ásia existem arenas e poligamia. Porque os ricos de lá estão criando e recriando sua própria genealogia como guerreiros e outros tipos de pessoas para seus sistemas de combate e pilhagem. Geralmente, os pobres se restringem a um companheiro e têm muitos filhos para servir de mão de obra no campo. No entanto, na urbanidade, os pobres diminuem a quantidade de seus filhos, privilegiando melhorar sua educação ou não ter filhos, pois não precisam deles para lhes cuidar na meia-idade, uma vez que podem acessar casas de repouso ou rendas como aposentadoria. Por isso, Mickey e Rosaline não têm filhos. Eles não querem estender seu negócio para a próxima geração. Bom, quem não pensa assim, geralmente é preso dentro do pensamento elitista, nobre e cristão. Mas é preciso certo nível escolar, competência profissional, logo, muita autoestima, principalmente nas mulheres, para entender isso. E é por isso que certas mulheres, mesmo com homens que se propõem a sustentá-las, não aceitam ficar com eles. Temem que os mesmos se separem delas na primeira oportunidade de acharem uma versão mais nova. Não é o que Robert quer para Susan nem para Edward. Nosso querido irmão sistema quer que ambos se casem e talvez tenham um netinho, para que o vovô capitalismo possa contar seus contos de como chacinou, escravizou populações inteiras no mundo inteiro em nome do lucro. Como não atenderam as vontades desse bom velhinho? Pós-Scripton Eu adorei as duas produções. Foram recomendação de alguém que já falei antes. Alguém que temo ser meu algum. Ou eu, o dele. E que espera estar ouvindo isso e que venha até o Medium ver a referência e entender por que o chamo assim. Admiro o brilhantismo dele. Isso é uma verdade. Ele quer corromper o meu. É o jeito dele dizer que me aprecia. E o que ele vai fazer com isso? Sei lá. Eu só sou o cara que faz resenhas que seus amigos pedem. O tipo de gente que tem amigos mais diabólicos e geniais que o próprio diabo. Participe do nosso apoia-se por meio do bixemail sombreonauta arroba gmail.com a partir de 10 reais. Obrigado. Se você apreciou, compartilhe nas suas redes sociais. Dê um curtir se você estiver no Facebook. Dê 50 palminhas se você estiver no Medium. E se estiver no WhatsApp, envie para seus amigos. Se estiver no TikTok, compartilhe também e divulgue. Se estiver no YouTube, se inscreva em nosso canal. Até mais. Até a próxima. Obrigado.